E nesse domingo tem estreia do Jeque no Campeonato Catarinense. E de cara, o tricolor já pega o rival figueirense. A preparação para o campeonato tem sido intensa e nós acompanhamos um dos treinos. Vamos conferir agora na reportagem da Drica Evarini. Rodô! O sol e o calor não deram descanso em Joinville essa semana. E no CT do Morro do Meio, quem também não teve sossego foram os jogadores do Jeque, que treinaram todos os dias para a estreia. Tudo até agora está fazendo parte do planejamento, que foi feito desde com a parte da diretoria, com a parte da comissão, dos objetivos traçados e o rendimento dos atletas está tudo sendo muito monitorado. E até agora só tenho que dizer coisas boas pelo empenho deles, pela dedicação. Espero agora que eles consigam transportar tudo o que foi feito nessa pré-temporada. A torcida está ansiosa pela estreia e para conhecer o time, que foi reconstruído após a eliminação na Série D e na Copa Santa Catarina. O orçamento limitado do tricolor deve impedir contratações durante a competição. Quem fez a pré-temporada deve ser mantido no elenco. Existe o primeiro momento de formação da equipe, é que você ajusta os pilares que você quer colocar e ter essa forma, imprimir essa forma de jogo através do DNA dos atletas de formação tática. E agora existe também essa questão de você colocar aquele popular cerejinha no bolo. Infelizmente o Joinville está fora dessa fase nesse momento pelas questões únicas e exclusivamente orçamentárias. Nós não temos hoje condições financeiras de colocar aquele algo a mais dentro da equipe. Nós entendemos que a equipe está competitiva, os atletas estão querendo bastante, mas infelizmente a ordem hoje é de que a gente não pode fazer esses aprimoramentos técnicos dentro da equipe. Depois de mais de 50 dias de preparação, o GIEC ajusta os detalhes finais para a estreia no Campeonato Catarinense, que acontece no domingo, contra o Figueirense em Florianópolis. O tricolor já entra pressionado no estadual porque precisa fazer uma boa campanha para garantir calendário nacional em 2023. Fisicamente a gente não está 100%, eu também nem esperava isso. Isso só vai acontecer com o ritmo dos jogos, né? Então nós temos aí a nossa estreia domingo, acredito que a gente deva estar aí 75% a 85% da nossa capacidade física, que é natural, já faz parte do planejamento, é esperado, e a gente vai atingir isso ao longo da competição. Muita coisa mudou, jogadores saíram, jogadores chegaram, mas o objetivo é um só. A partir do momento que você aceita o desafio de vestir essa camisa tão grande no cenário do futebol brasileiro, atrelado vem essas coisas, né? O peso da camisa, o peso da torcida, devolver o clube a um lugar que o clube não deveria estar saído, então isso traz muita responsabilidade para nós atletas. A gente pode adiantar que vai ser um time bem competitivo, vai ser um time bastante aguerrido, vai ser um time que não vai querer perder bola, não vai deixar escapar nada, vai ser um time com bastante vontade e determinação para tentar botar o Jack aí no lugar onde ele merece. Começando seu trabalho no Tricolor, o técnico Paulo Massaro garante que o time não fugirá de suas características e promete um time agressivo e ofensivo. O nosso time vai ser reativo, vai ter posse de bola, vai ser ofensivo sim, vai buscar esse gol, vai buscar ter posse de bola, que é um perfil do meu trabalho. Então eu quero que os jogadores, como eu falo, se eles estiverem se sentindo bem, estiverem leve, entendendo bem o esquema tático, para que eles consigam fazer isso. E automaticamente a gente necessita fazer isso para o nosso torcedor entender o trabalho, para nos abraçar, que aí vai ser nosso fator diferencial no campeonato.